A consulta pública que o Ministério da Saúde abriu para definir a inclusão de crianças a partir de 5 anos na campanha de imunização contra a Covid-19 causou estranheza em parte da comunidade médica. A ação inspirou até o prefeito Marcelo Bellinati, que comentou sobre o assunto em uma rede social. O recado vai direto a Marcelo Queiroga. Na publicação, o prefeito elogia o ministro e depois apela para que ele não se deixe envolver por questões políticas e ideológicas. Em caixa alta, reforça. Vacina salva vidas. E afirma que o ministro sabe disso. No final, Marcelo Bellinati apela Vamos vacinar nossas crianças o mais rápido possível. Faça o que é o correto. A postagem foi feita logo depois que o governo anunciou a abertura de consulta pública, que vai até o dia 2 de janeiro para incluir as crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Hoje, em entrevista ao Taroba Notícia, o secretário de Saúde Felipe Machado também comentou sobre o assunto. Não chamou só a sua atenção, mas como de toda a comunidade científica, médica, especialistas do Brasil e acho que até do mundo, quando essa notícia repercutiu. Porque não é usual, né, Diogo? As análises técnicas e científicas que devem ser feitas para a liberação da vacina competem à Anvisa. E sempre foi assim. É assim que nós começamos a vacinar lá em janeiro, quando a Anvisa liberou após de analisar todos os dados. Segundo o secretário, a liberação da vacina para as crianças não pode ser tratada como uma questão política. Não pode ser hipótese nenhuma. Na verdade, o que nos trouxe arrastado por mais de 20 meses a pandemia foi justamente o envolvimento da política, o envolvimento de opiniões de pessoas que acham, que ouvem falar, que buscam insights sem nenhuma credibilidade. E aqui em Londrina, desde o início, o prefeito Marcelo Bellinati se pautou na ciência, se pautou na medicina e, dessa forma, também rapidamente já externou o seu posicionamento, que é o posicionamento de toda a comunidade científica e comunidade médica. Nós precisamos vacinar as nossas crianças. Há uma segurança nisso. Nós vamos voltar às aulas agora, em fevereiro. O nosso objetivo é que essas crianças estejam protegidas. Uma das preocupações de pais que têm receio de imunizarem seus filhos contra a Covid-19 tem relação com os efeitos colaterais que a vacina pode causar. Mais estudos apontam que as doses podem provocar reações adversas leves, que são previstas em qualquer outro remédio ou vacina. São situações que a gente prevê em qualquer outro imunizante, em qualquer outro remédio, que são reações adversas. Pode ter no local, febre. Mas a avaliação é que o benefício que esse imunizante traz, a proteção imunológica ao sistema da criança, ela é muito maior do que qualquer outra reação adversa que possa ocorrer. Rapaz, olha, eu fico impressionado ainda que a gente tem falado muito de vacinação. Desde que a vacinação era só para adultos, é ainda, né? A gente tem sofrido uma resistência muito grande. E pessoas falam, olha, eu não vou tomar essa vacina, não. Eu não vou tomar. Por quê? Porque tem um presidente da República que fala que não vai tomar vacina de jeito nenhum e que se virar jacaré não é responsabilidade dele. Rapaz, isso é de uma ignorância que, olha, é sem tamanho. É sem tamanho. Ah, não, porque isso aqui é um experimento. Rapaz, tantas e tantas doenças no passado, doenças gravíssimas, e que as vacinas foram fundamentais para que as pessoas fossem curadas. Não tinha esse mimimi dos diabos aí, cara. Não tinha isso. Mas também nós tínhamos, na outra época, pessoas mais inteligentes um pouquinho, no poder, né? Agora, com relação à vacinação contra a criança, eu não sou especialista, eu não sou médico. Só que médicos do mundo inteiro, especialistas do mundo inteiro, falam da eficácia. Agora nós vamos ficar com mimimi ouvindo meia dúzia falar e juntar e arrumar toda essa confusão? Olha, repito, eu não sou especialista, não sou médico, eu não sou um cientista. Só que o mundo inteiro, cientistas, os melhores do mundo inteiro, falam da eficácia. E nós vamos atrás de um falando asneira, que não conhece porcaria nenhuma de nada. E eu não estou falando aqui do que eu, do que eu estou pensando aqui. Eu estou falando, eu sempre me baseio aqui em fontes sérias, oficiais. Eu não fico vendo TikTok, Instagram, Facebook, que estão nessas redes sociais, para me basear no que é certo e o que é errado, não. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Será que o mundo inteiro está errado? E só um presidente da república, que é um jaguara, vamos dizer, está bem claro, isso é um monte de merda. Ele está certo? Só ele está certo? Os outros presidentes do mundo estão tudo errado. E o que eu fico mais louco ainda é ver o povo brasileiro idolatrando político, que a vinda inteira, só que, ó, no lobo, para não falar em outro lugar, que começa com R, que esses caras só socam no nosso lobo. Ferrando e ferrando o povo e gente idolatrando político ainda. Ah, pelo amor de Deus. Daí vocês merecem mesmo, né? Aí merece mesmo ter o político que está. E, ó, deixar bem claro que eu não sou petista, não gosto do bandido do Lula, eu quero que ele se lasque e devia estar preso. Só para deixar bem claro, para não falar assim, ai, o Cílio é de esquerda, o Cílio é petista. Petista é o cacete. Não gosto dessa raça, não gosto de político nenhum. Muito menos desse ladrão, desse Lula, que meteu a mão no Brasil. E está solto aí, está solto, e se bobear, ganha de novo. Ganha por quê? Porque o presidente atual está fazendo assim, ó, toma pra você, ó. Toma assim, ó, está jogando a mão do cara, está jogando a mão de um bandido, de um ladrão que, eu ia falar, quase saiu, que ferrou o país. Durante anos e anos, né?